e como ganhar dinheiro promovendo o plugin super links Olá pessoal aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente isso mostrar algumas estratégias que você pode utilizar sendo afiliado do plugin super links e com isso fazer vendas através do plugin tá aí na verdade você não consegue somente fazer uma venda você pode fazer várias vendas promovendo o plugin super links mas antes disso se você é novo aqui no canal Aproveita e já deixe seu like aqui no vídeo é muito importante isso isso nos motiva muito a trazer sempre novos vídeos para você ok e não se esqueça também de de se inscrever no canal bom vamos lá então como promover o super links de uma forma que você vá ganhar dinheiro ou seja vá fazer vendas tá eu vou mostrar agora para você a primeira forma tá é a primeira vantagem de promover o super links eu vou vamos aqui para a tela do computador bom aqui na tela do computador estamos com a página de vendas do super links né se você não acompanha se você não parou para ver essa página dá uma olhada nessa página leia ela veja os vídeos dela a gente tentou ao máximo explicar e usar elementos que vão facilitar a decisão do seu visitante adquirir o super links tá de cara aqui aqui nós temos aqui um banner tá e não é qualquer produto que tem esse banner tá nós temos a recomendação do Alex Vargas e do Douglas ou seja eles recomendam super links dentro do FNO dentro do método do tubo tráfego não é qualquer produto que entra lá aí super links está lá nos dois produtos dele está então aqui tem o banner mostrando que é sim um produto de qualidade se não fosse eles não estariam promovendo não é questão é questão só de ganhar uma comissão porque existe outras ferramentas que fazem isso tá não tão boas obviamente quanto super links mas ou para eles também não alguns réis de comissão ou sem esse réis comissões não tem problema nenhum tá porque ele já tem já uma empresa de sucesso mas mesmo assim eles promovem o super links porque porque é de qualidade então esse aqui seria um selo de qualidade tá para promover o super links tá a página do super links foi toda elaborada desenvolvida com web design para criar assim a passar credibilidade do produto então não é um qualquer produto tá então é um produto que foi todo estruturado além de ser de extrema qualidade ele tem uma página de venda de muita qualidade para você que é afiliado ok eu vou rolar aqui para baixo que tem todas as explicações tá então fica bem fácil aqui embaixo quando um produto tem as suas explicações em vídeo tem vídeo que cada funciona as funções mais interessante podemos assim que o afilhado precisa está explicada em vídeo certo e vou lá aqui embaixo pop up tudo mais tá então é uma página bem legal mas a vantagem aqui uma das vantagens de promover o super links é isso aqui tá agora nesse momento você tá vendo o link esse vídeo está sendo gravado esse momento é que ainda está na r$ 67 a ver alguma licença do super links mas esse valor vai aumentar para 127 a estão provavelmente quando você está vendo esse vídeo já alterou o valor ok uma pessoa clica para comprar o super links e também acontece com todos os nossos produtos tá vai dar de cara com esse check-out aqui e nesse check-out aqui tá ele é um check-out otimizado para que você não somente venda o super links você que é afiliado mas que você venda outros produtos junto com o super links tá e se você a pessoa que comprar o super links comprar outros produtos você vai ganhar a comissão tá então aqui é na hora que a pessoa clica para comprar ela pode simplesmente comprar o super links vim aqui e comprar ou adicionar outros produtos no carrinho que entra aí os outros plugins e ferramentas que nós temos aqui na empresa então entra o plugin super escasseias tá e ela ganha um já um desconto super desconto para comprar aqui no check-out do super links super links isso é muito importante esse desconto não tá em outro lugar ele está aqui no check-out do super links então quando você faz uma campanha do super links ou qualquer outro produto nosso aqui da empresa você faz uma campanha você não tá só ofertando o super links e sim você está promovendo super links e mais outros produtos tá e aqui se ela quiser ela pode adicionar esse produto com desconto no carrinho dentro dela e assim ela pode fazer o mesmo com esse certo que são dois produtos relacionados ao super links até mesmo se você queira comprar o super links você vai ganhar um desconto nessas duas ferramentas comprando super links junto que são duas ferramentas que integram com o super links né a gente já mostrou no vídeo passado e aqui vem o valor de cada produto o valor total e a compra tá além disso a gente coloca aqui ó mais um aviso aqui importante vai ter outras ferramentas aqui embaixo se a pessoa quiser ela vai adicionar outras ferramentas juntos que pode ser esse aqui e pode ser esse aqui que está extremamente barato aqui e nós que aqui embaixo eu coloco o link de cada produto já para pessoa pensar eu não conheço produto como eu vou adquirir eu vou então é ver aqui a página ela vai abrir a página vai ver o valor real desse produto porque na página um valor lá de vendas mais comprando aqui ela vai ganhar um desconto e assim funciona com qualquer outro produto aqui tá essa é uma vantagem muito grande é de trabalhar com o super links através do checkout você pode não somente fazer uma venda como várias vendas tá além disso mesmo utilizando esse checkout aqui a gente tem a opção aqui de pagar com o saldo da hotmart então só clicar aqui e você faz aquisição do super links né ou seja seu cliente faz aquisição do super links certo então essa é uma grande vantagem qual outra vantagem de trabalhar com super links o fato é que o super links ainda é uma ferramenta nova então não tem muitos afiliados promovendo tá tem uma certa quantia mas não muito no youtube ou com artigos em blog então como é que você pode achar uma brecha de vender o super links principalmente trabalhando com o youtube tá no youtube é uma máquina de visualização e você pode promover o super links né sempre focando no nome super links plugin super links fazer vídeos de review e explicando principalmente aqui eu vou dar umas ideias para vocês e como você vai com os vídeos que você que chama mais atenção das pessoas tá bom o primeiro vídeo que chama a atenção do super links é com certeza com certeza a parte de clonar tá eu vou mostrar aqui um vídeo nossa aqui ó é super links a versão 3.0 e 60 visualizações né e a gente pega as funcionalidades né clonar páginas em deixa eu ver aqui clonar página e tem uma aqui que clonar aqui ó clonar em qualquer página ou seja o super links ele traz um benefício muito grande para quem é afiliado ele é uma ferramenta que você precisa ficar em usando muito muita conversa para vender ele traz um benefício que é a agilidade né você a pessoa que compra o super links ela tá ganhando tempo é ou seja ela precisa criar toda aquela estrutura uma estrutura pode fazer tudo de forma fácil clonar fazer anúncia no facebook fazer toda a estrutura que o super links faz você consegue de forma simples então aqui essa essa chamada aqui é muito legal como clonar qualquer página em 5 segundos então você pode criar um vídeo mostrando como clonar a página de uma forma simples ou como criar uma estrutura própria própria para o afiliado em menos de 5 segundos poderia ser um vídeo assim vídeos assim ganha muitas visualizações se indexa bem ali no youtube porque é uma palavra que não tem muita concorrência ainda super links tá então é uma forma simples de você aí tá concorrendo disputando o espaço no youtube para é para esse produto e vender de uma forma mais simples tá com outros vídeos tá vídeos de comparação por exemplo o super links ele podemos dizer assim ele tem algumas funcionalidades bem parecida com o pet link na verdade a gente pegou se inspirou para fazer melhor tá então a versão do sugrado principalmente do super links ela é melhor que a do pet links a versão grátis tá eu e o super links você pode fazer um comparativo super links links versus pet links e fazer uma análise dos dois por quê porque o pet links é uma ferramenta que tem uma grande procura né a ferramenta comum dos afiliados usar né só que não a versão grátis do pet links ela é inferior a versão grátis do super links tá porque porque além os preços traz tudo que o pet links traz além de categorias categorizar os seus links estão traz uma organização que o pet links não tem pelo menos na versão gratuita e você consegue isso com o super links então é uma versão melhor você pode fazer então comparação com o pet link tá além disso você tem pode fazer a análise da dos links inteligentes que é um vídeo bem legal é a função de não perder comissão vamos pegar aqui como não perder comissões todo afilhado ele não quer perder comissões então o super links tem uma função que te ajuda a ajuda do afiliado aumenta a chance ele não perder as comissões dele tá claro você clica aí na página do super links e vê se caso você não conhece tá mas você pode fazer vídeos assim esses vídeos é um alerta os afiliados do medo alerta seu visitante da da parte de não perder dinheiro literalmente é uma coisa que se ele não tiver ligado nisso ele vai vai doer no bolso dele então você pode criar conteúdo seguindo essa linha para ele tá a parte que eu falei dos links inteligentes que é um funcionário funcionalidade super links que pega o mundo dos blogs que é muito legal muito top a gente já tem vídeo falando sobre isso certo você pode fazer vídeos sobre é vamos ver com vendas automáticas embora que é o redirect ou seja em blog ou seja em páginas de vendas você consegue quando a pessoa sair puxar outra página ou quando a pessoa clicar no botão voltar puxar outra página então essa é uma funcionalidade legal que você pode fazer um vídeo vídeo explicando essas funcionalidade então você pode vir aqui no meu canal ver alguns vídeos que eu faço e não obviamente não criando com os mesmos títulos né mas seguindo se inspirando neles para criar vídeos para o YouTube que é onde a parte mais digamos simples de ranquear para palavra super links ou plugin super links tá e além do YouTube você pode pegar também criar artigos em blog tá então é simples de ranquear para palavra super links em blog tá é bem simples que não tem muita procura principalmente a palavra plugin super links tá qual a outra forma de divulgar o super links que você pode fazer e ganhar dinheiro lembrando lembrando tá eu quero explicar deixar bem claro isso que quando a pessoa vai adquirir o super links e ela pode adquirir outros produtos certo outros produtos aqui da plataforma certo assim também funciona com outros produtos nosso que segue a mesma linha tá além disso você pode anunciar show clicar aqui ó e é no Google e você pode anunciar para a palavra e o link e aqui você pode fazer como esses afiliados que anuncio também eu para palavra a gente tá permite você anunciar para a palavra plugin super links ou super links tá e você pode anunciar e você pode anunciar para fundo de funil certo então são essas formas que você consegue realmente tirar ganhar dinheiro com super links por essas vantagens que você tem além de você ganhar uma boa comissão você consegue promover outros produtos com desconto direto no checkout do super links tá ok então era isso se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o like nesse vídeo deixar seu comentário abaixo o que que você achou dessas ideias dessas sacadas para promover os super links tá se você não é inscrito nosso canal se inscreva aqui embaixo ok um forte abraço e até mais